E aí E aí E aí E aí E aí E aí A pé Então vamos lá Calma, deixa o carro sair Claro, você não sabe que a gente tem esse carro aqui pra gente ir na âmbita Ali, geralmente não tem lugar pra gente estacionar Ah, é? Então vamos lá Pega a sua carteira Então já tá no meu bolso Um, tempo Que a minhaampoo E o tempo Um, de prazer Sim, que você vai mais pra gente a gente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto